A quarta edição do simpósio Integra Bahia da Federação dos Consórcios Públicos foi realizada na manhã desta segunda-feira no Auditório da União dos Municípios do Estado, o PB, aqui no CAB. Confira como foi o encontro na reportagem de Miriam Neri. Prefeitos, vereadores de diferentes municípios baianos, representantes de diversas esferas de poder e deputados estaduais participaram do quarto simpósio Integra Bahia com parcerias interfederativas do Nordeste. Esse encontro visa isso, aprimorar, discutir, treinar, preparar mais ainda os consórcios públicos da Bahia. Está de parabéns o nosso presidente, prefeito Ney, que conduz com muita sabedoria esse encontro promovido aqui no espaço dos municípios na UPB. O presidente da Rede Nacional dos Consórcios Públicos, Vitor Boges, que veio de Brasília para participar do simpósio, salientou que é necessário ampliar os consórcios entre outras bancadas parlamentares no intuito de ajudar principalmente os municípios que estão passando por dificuldades financeiras. Há muita dificuldade, sobretudo para os municípios pequenos, darem conta de atender política de saúde, de asfalto e etc. Quando você sai do ditado que a União faz a força, nós temos que sensibilizar os parlamentares para que apoiem essa causa, com as suas emendas parlamentares, mas investindo nos consórcios, porque eles vão conseguir, através da região, da União dos Municípios, atender, sobretudo, o interesse do cidadão. Compra de medicamentos mais barato, compra de massa asfáltica mais barato, o volume é maior e, portanto, o preço é menor. Isso é economia para o cidadão. Na ocasião, foi assinado o termo de filiação da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia, FEC Bahia, a Rede Nacional de Consórcios Públicos. Para o presidente da FEC Bahia, Claudinei Novato, essa parceria tem o objetivo de trazer inovação para outras áreas que a iniciativa ainda não alcançou, a exemplo da agricultura familiar. Agora, a gente está estabelecendo uma parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eles vão fazer agora uma conferência estadual e nós estamos dando o apoio logístico, institucional, para que a gente possa difundir essas ações e fazermos as conferências regionais nos quatro cantos da Bahia. Para que a gente possa, nesse momento de crise, tentar trazer e extrair disso oportunidades de melhores gestões, de melhores formas de gerir os pequenos municípios. O deputado estadual, Robson Almeida, que também marcou presença no debate, representando o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, os consórcios são fundamentais para dar apoio às diversas áreas da gestão pública do Estado. É uma realidade hoje na administração pública baiana. Precisam ser fortalecidos, ter o apoio do governo do Estado, do governo federal, para que possa produzir ainda mais pelos baianos numa parceria com os prefeitos de todas as regiões do Estado.